Boa tarde Paulo André, boa tarde aos telespectadores do Balanço Geral. Hoje 15 de novembro, feriado nacional de proclamação da República, vamos com as informações do tempo e a temperatura para o presidente Dutra. O cenegrafista Welito Reis mostra nesse momento o céu da nossa cidade. Sol e aumento de nuvens, de manhã o sol sai meio tímido, Paulo, mas há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima fica na casa dos 36 graus e a mínima na casa dos 23 graus. A umidade relativa do ar está variando em torno de 60%, chegando a 86%. Portanto, o tempo mudou. São as informações para hoje do site Climatempo para a presidente Dutra. Voltamos aos estúdios contigo aí.